É isso aí o programa Blitz do Zar, hoje Dia Internacional da Mulher, dia 8 de Março. Estamos aqui acompanhando a velhadora Márcia, numa diligência aqui, num ato até de humanidade, visitando aqui as pessoas aqui no município de Paramirim, precisamente aqui na casa do nosso amigo Abel, nossa amiga Delice, são pessoas amigas, pessoas particularmente amigas e está dentro da minha família e nós estamos aqui hoje fazendo uma visita, necessariamente nos traz aqui num ato de humanidade para tentar solucionar um problema de saúde de uma das irmãs, no caso a Luzia, que é especial, que está atravessando um tratamento de saúde há muito tempo, que a gente fica aqui acompanhando e até indignado com a situação, porque temos acompanhado a situação aqui, por ela ser especial, até uma paciente do CAPS, e a irmã já no sofrimento de cuidar dela já há nove meses, desde o mês de junho do ano passado, estivemos aqui outras vezes, cobramos da Secretaria uma ação, e para vocês entenderem, na verdade ela teve que passar por uma cirurgia de urgência, da parte do intestino, que lá para frente a gente vai estar explicando em detalhes o nome do problema, foi feita a cirurgia de urgência, no entanto, ela passou a usar uma bolsa, para que mantenha, defecar e fazer a necessidade fisiológica dela, no entanto, já era para ter retirado essa bolsa, segundo o histórico, porque a gente pegamos aqui o caso dela, levamos até Dr. Júlio para fazer uma avaliação da situação, ele falou que realmente foi feita a cirurgia, até de urgência, muito bem feita, porém, ele não poderia assumir o caso, sendo que Dr. Pedro já teria feito a cirurgia, que teria que ser feita. O hospital, como a Secretaria, queria levar essa paciente para Salvador, aí onde houve a minha intervenção, pedindo para que não levasse, por questão dela ser especial, a irmã teria dificuldade de acompanhá-la, e aí ficou, segundo a Secretaria, de fazer a cirurgia dela o quanto antes, e que seria necessário comprar um aparelho, ou tal, de um grampeador, para ser feita essa cirurgia. De lá para cá, a gente vem cobrando a delícia que a irmã tem ido lá várias vezes, tem pedido, tem acompanhado, as assistentes que têm vindo aqui, solicitou alguns exames, foi feito, exames na clínica do Dr. Gilson e outras coisas, muito, muito, assim, muito sofrimento de exames, idas e voltas, e nada da cirurgia ser feita. Hoje, eu liguei para assistente social do município, por nome de Tizete, muito bem me atendeu, e falou que, segundo ela, que o valor da cirurgia já foi repassado para a clínica Dr. Gilson, ou para Dr. Gilson, e que Dr. Gilson iria fazer essa cirurgia. No entanto, não deu uma data específica. O que nós queremos aqui hoje, é que essa cirurgia seja feita o mais breve possível, até porque, como já foi passado o valor, já tem todos os exames em mãos. Então, vamos aliviar aqui o sofrimento dessa criatura, dessa pessoa, desse ser humano, dessa especial. Então, assim, eu trouxe aqui a vereadora Márcia, até atendendo a pedido da família, que pediu por Márcia ser mulher, por estar hoje no Dia da Mulher. Márcia, aqui por tudo em TV, e ver aqui a situação, acompanhar a situação de Luzia. Fala aí, Márcia. Está aqui hoje. Boa noite a todos. Estou aqui hoje no Dia das Mulheres. Quero também parabenizar todas as mulheres do nosso município, do Brasil inteiro. Quero aqui dizer que hoje fizemos essa visita aqui na casa de Dona Luzia. Essa senhora, que ela é especial, ela teve uma obstrução intestinal, está com uma bolsa de colostomia e está precisando dessa cirurgia urgente. Espero que a Secretaria de Saúde, juntamente com o gestor, tenha a sensibilidade de reaver essa cirurgia com urgência. Sei que ela está sendo assistida pelo Melhor em Casa, pelas assistentes sociais. Inclusive, hoje a bolsa está aqui trocada, toda limpinha. Mas essa cirurgia já deveria ter sido feita há bastante tempo. Então, isso aí traz transtorno, não só para ela, mas também para os moradores da casa e tudo. Então, a gente pede que tenha um pouco de sensibilidade, de amor e zele pelo povo da nossa terra. Porque, inclusive, ela como mulher e também ela tem problemas, ela é especial, que faça logo essa cirurgia. Eu espero que possa ser feita o mais breve possível, porque isso aí também a gente pode reaver até no Ministério Público a respeito disso. Inclusive, porque pelo prazo, né, baseado, claro que tudo tem os anos, tudo tem as datas. Ela foi feita a cirurgia, como a irmã bem disse, no meio de junho, né, do ano passado. Então, ela estava completando nove meses. Quer dizer, seria necessário esse tempo todo para ela ficar com essa bolsa? Depois, lembrando que após essa outra cirurgia que vai ser feita, que vai ser realizada, ela vai ficar mais dois meses com a bolsa do outro lado. A situação, quer dizer, vai se estender muito mais o tratamento, vai se estender o sofrimento da família em si com essa paciente que é especial. O que dificulta muito o trabalho com ela em manusear, em trocar, né, com a enteveira bem, assim, ativa. Então, é complicado. Exatamente. E nem só isso também. Os cuidados que devem ter, material de higiene, e não é só isso. Ela é paciente que tem problemas, ela toma bastante remédio e tudo, e precisa de uma assistência mais de perto. E rata. E rata. E rata. A questão é de agir rápido na cirurgia. De agir rápido. Para que ela venha, né, tenha um tratamento mais rápido. Exatamente. Para ficar livre e aliviando a família do sofrimento que vive atualmente. Porque, assim, traz muito transtorno para a família em relação a isso. Esse processo que tem que esvaziar a bolsa e tudo, e agora vai colocar do outro lado. Até, a gente já espera mais dois meses para depois ser feita a cirurgia definitiva. Então, isso aí tem que correr com o tempo. Isso aí tem que fazer logo o mais depressa possível, porque o sofrimento é grande. Espero que o gestor e a Secretaria de Saúde tenham mais sensibilidade a respeito desse caso. Bom, todos queremos expor aqui um trabalho de um ano que se estende, né, que poderia, de repente, poderia ter sido evitado. Evitado. Solucionado por dois meses, o tempo que foi pedido, né, pelo médico, para fazer um outro reparo, para retirar de um lado, eu acho que é o lado esquerdo da direita, o esquerdo. Isso. E vir a colocar do lado direito. Se andasse logo com essa cirurgia, hoje ela já estava aí liberada. É uma cirurgia definitiva dela. É isso. Portanto, estamos aqui hoje nesse trabalho de humanidade, trazendo a público a real situação aqui de uma família carente. Sabemos que já tem um atendimento, mas está demorando demais essa cirurgia, por eu ser testemunha do sofrimento da família, ela apelando toda hora, ousado, ver o que é que faz, corre atrás para a gente ver se consegue dar essa cirurgia. E está demorando muito mais, porque eu estou indo à secretaria duas, duas vezes na semana, às vezes sou atendido, outra hora não sou, e marca o exame, marca no marco e não faz. Então, o ideal é esse. O programa é politizado, em prol da população de Panamirim e região, e aqui a vereadora Márcia, aduante vereadora em defesa também da população, principalmente das mulheres de Panamirim. Com certeza, senão ele fica forte. Sim, sim. A partir de semana. A partir de semana. A partir ali. A partir de semana. A partir da semana. O de semana. Segunda. Nad Сегодня. assistant. At attendど, bei Primeira 2022. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto